E aí meu amigo, cadê tu? Aqui ó, com uma criança Olha lá, arrumou um filho Hoje não é tão chato galera, bom dia pra nós aí, vamos que vamos Equipe Cascurado vai na água hoje, Sandrão ali com o boné da sorte E aqui ó, o tamanho do bruto que não vai descer hoje aí Água lá no fundo, represa de Paraibona e vamos que vamos É hoje o dia, Sandrão? É hoje Olha lá, tá me metendo a selfie, ele e o amigo dele ali ó Vamos que vamos E aí rapaziada, olha aí ó, o barco vai descendo Parei aqui pra dar uma olhadinha na horta Olha isso galera, olha essa horta Olha isso Olha, fresquinho, sem agrotóxico Olha o tamanho dessa cebola Vou virar aqui a câmera, beleza galera? Só um minutinho Voltando aqui galera, olha isso ó Olha esse coentro Olha essa salsinha aqui que tá plantada aqui ó Olha isso, ali é o coentro E aqui acho que é salsa galera Olha isso, sem agrotóxico, ó, na beira da represa Olha isso, não tem preço não galera Olha, enquanto isso o Sandrão tá lá ó, descendo com o barco lá Olha esse alface Deus é maravilhoso né? Olha isso Olha o pé de inhame aí ó Olha isso, olha essa cebolinha, olha o tamanho dessa cebolinha Parece uma espada de São Jorge Você é doido Olha o geló Os passarinhos vêm comendo o pé, o geló Show de bola né? Vamos que vamos E aí galera, beleza? Vamos aqui ó Hoje o dia tá que tá hein Vamos que vamos A imagem aí pra vocês aí A gente na embarcada aí pra De Paraíba, né? E hoje nós estamos assim Olha o som aí, tá estralando Olha isso Tá luta né? Fechou? Vamos que vamos galera Ai caramba Galerinha aí que programamos pra Barcelona Hoje nós estamos assim hein Olha isso Vocês não conhecem esse lugar não né? E aí André Bora Falei pra você Não é pequenininha não Bate de novo aqui ó Tem um monte aí Olha lá Trombadinha já começaram a atacar já Ih tem um monte cara Olha, tá tudo em cima da minha isca Trombadinha fica doido Eles vêm até o pé de barco cara Eles são doidinhos Já tem um passarinho Caraca Ah não, não tem preço Hoje é dia 24 Quinta-feira Quinta-feira Aí eu vou mandar um recado pro amigo Quem fez, fez Quem não fez Quem não fez, fez Quem não fez Não faz mais papai Só na quinta Amanhã volta a vida normal Quem fez, fez até a placa O bicho é doido Foi? Foi? Não? Não Olha aí Escapou aí ó gente É menor que a lista Menor Isso que eu falei pra você Tipo A gente tá indo atrás do peixe Os peixes pequenos Ele tá nem com força O peixe pequeno tá batendo É pros grandes começarem a surrar a isca aí Mas tá meio que esquisito Mais pro canto Olha lá Lá naquele canto Deve ser tilápia Isso mesmo Olha o camarão pulando Você viu? E esse camarão? Olha É? Estrombadinha Estrombadinha É Agora aqui eu vou dar uma mudada de novo Pode ser que eu esteja me precipitando Então Eu vi esse remancinho aí Eu vou dar uma mudada de novo 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 Olha, Itapaiáú prometia hoje, hein? Ainda falei pra você, vamos no Itapaiáú, ou na Biles, Biles hoje... Não, hoje era sucesso. Eu não sei como ia estar de vento lá pra aqueles lados. Mas lá tá saindo muito peixe bom. Olha aí, galera. Começou. Começou a triquiseira de novo, hein? Olha ali, tem um grande, olha. No pé do pau. Vamos ver. Vai bater, bateu. Puts, passei do lado dele, fez que ia dar uma lapada. Soltou, Sala? O bicho tava colado num... num pedaço de pau ali. Caracas! Ó, pegou. Brabo. Brabo. Eita, danadinho. Olha, olha. O peixe tem 18 pontos. Olha. Brabo, meu tiozão. Gosta de uma T10, hein? Estritinho, né? Tá muita risca nele aí, não tem não? Não? Tem muita risca nele aí, não tem não? Tá misturado esse peixe aí. Quantas risca tem nesse peixe? Quatro. Minha tem quatro e cinco, né? Não, aqui é o quatro e cinco. Que bicho valente, cara. Peguei. Peguei. Mais ou menos. Tem dois aí, ó. Ó. Olha ele, olha ele, olha ele. Tá aí o bicho. Feixe vesgo. Feixe vesgo. É o sol ali. Ó, galera, ó. Vai pra vida, hein? Ó. Vai que vai. Ih, ele que é peixe. Olha o tamanho da sardinha. Já pode ir de energia de gênero. Olha isso. Ah, cara, olha isso. Ô, gente. Tá de brincadeira, né? É o Zé do trick. É o Zé do trick. Vai lá, ó. Ó, ó. Outro trick. Meu Deus, vamos embora porque não sei o que tá me cedo. Pegou nóia. Vai não mesmo, não? Esse aqui, ó. É o primo gêmeo. Uh, rapaz. Não sai dali, não? Pior que não tem nem água lá dentro. Bora pra lá? Pra você tombar o banco ali, você já salva ele ali. O querido. Vai ficar viciado. Deixa eu colocar aí. Deixa eu colocar o banco aqui pra você. Ó o pé. Conseguiu tirar esse cara? Tá lá dentro? Esse filho da égua? Esse filho da cara de égua. Ai, cara. Olha lá. Aí, galera. Ó, foi pra vida. Ai, caramba. É muita resenha. Salve, salve, galerinha do Casco Furado. Aqui é o Edson Sucks. Passando pra dizer pra você. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ativa o sininho aí. Deixa o seu like. E, ó, compartilha, hein? Vamos que vamos. E, ó, compartilha, hein? E, ó, compartilha, hein? E, ó, compartilha, hein? E, ó, compartilha. E, ó, compartilha, hein? E, ó, compartilha, hein? E, ó,улярinha. E, ó,adelinha. Obrigado.